Olá, está no ar o Todas as Bossas, o seu programa musical. Hoje, entrando no universo do samba com ele, que completa 94 anos de música, Nelson Sargento. Presidente de honra da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, Nelson é também, além de músico, pintor, ator e artista plástico, além de ser considerado sambista da mais alta patente da música brasileira. O programa em homenagem ao artista conta com a presença do próprio Nelson e de convidados, como Monarco, Noca da Portela, Alice Salles, Wilson Moreira, Áurea Martins, dentre outros grandes nomes. Aumenta o som que o samba já vai começar. Nelson Sargento, meu querido parceiro, aprendi com você que a vida só não é boa para quem não sabe esperar. Você está recebendo essa homenagem de todos os teus amigos, de todos os músicos e de todos os artistas e tenha certeza que você merece. E eu me sinto muito honrado e orgulhoso de fazer parte desse momento tão especial. Nelson é um grande compositor, uma disciplina muito, né, dignidade, né, dignidade no samba. O Nelson é o verdadeiro baluarte do samba. Todos nós respeitamos o Nelson. Primeiramente, ele é mais velho do que eu, Monarco, Wilson Moreira e tantos outros. Então, nós temos que tirar o chapéu e aplaudir sempre o nosso querido irmãozinho Nelson Sargento. Progresso lento e primário. És imponente no cenário Inspiração da natureza Na topografia da cidade Com toda simplicidade És chamado de elevação Mielas Becos e buracos Jopando as tendinhas Barracos Sem discriminação Morro, pés de calça na ladeira Lata, água na cabeça Vida, ronde, alviçareira Crianças sem futuro Sem escola Se não der sorte na bola Vai sofrer a vida de Deus Morro, porque o samba foi minado Ficou tão sofisticado Já não é tradicional Morro, morro, morro És lindo quando o sol te esponta E as mazelas vão por conta Do desajuste social Fui a uma disputa de Samirredo na Mangueira Em 54 Em 54 Que ele estava com o samba na final Ele estava com o samba na final Ele estava na final O samba era ele com um outro parceiro Se não me engano, Alfredo Português Que era padrasto dele E o outro samba era do Cícero Com pelados Se não me engano, o Hélio Turco Também estava nesse samba Não sei Então, dos dois sambas O que ganhou Não foi o dele Aí eu brinquei com ele Tudo É, cumpadre Não deu pra você Mas o samba O que a Mangueira desceu Foi bonito Como ele fala Foi bonito Tanto que até que foi campeã Ele aí concordou comigo Não, concordo contigo Isso é coisa da vida Mas em 55 Eu peguei eles Foi como Oh, primavera adorada Inspiradora de amores Oh, primavera idolatrada Sublime estação das flores Oh, primavera adorada Inspiradora de amores Oh, primavera idolatrada Sublime estação das flores Brilha no céu Brilha no céu O ars do rei Como um coração Abraçando a terra Anunciando o verão Outono Estação singela e pura É a pujança da natura Dando frutos em profusão Inverno Chuva de ata e garoa Molhando a terra Preciosa e tão boa Desmonta A primavera triunfal São as estações do ano No desfile magistral A primavera A primavera Matizada e viçosa Contilhada de amores Engalanada Majestosa Desabrocham as flores Nos campos, nos jardins e nos quintais A primavera A primavera é a estação dos vegetais Oh primavera adorada Inspiradora de amores Oh primavera e torradrada Sublime estação das flores Brilha no céu Conheci o Nelson em 1954 As virtudes Além do compositor Cantor Nelson Desenhista Eu tenho na minha residência O Nelson me presente Me presente Há muito tempo um quadro Ele tinha feito Que eu tenho um carinho imenso Por esse quadro O Nelson É um intelectual No samba Se expressa Muito bem É um grande companheiro Um grande amigo Um verdadeiro Baluarte A música dele é muito elogiada Ele é um bom compositor Tem um samba dele Que é muito interessante Marcou a rapaziada Aquele Nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu finge que me ama E eu finge que acredito Por isso é que eu vivo a dizer Nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu finge que acredito O nosso falso amor é tão sincero Isso me faz bem feliz Ela faz tudo o que eu quero Eu faço tudo o que ela diz E aqueles que se amam de verdade Invejam a nossa felicidade Por isso é que eu vivo a dizer E o nosso amor é tão bonito E o nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu finge que me ama E eu finge que me ama E eu finge que acredito Que me ama E o nosso amor é tão bonito E o nosso amor é tão bonito E eu finge que me ama E eu finge que me ama mais admirável ele é como pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do morro, mas sem vício nenhum do morro, você não diz que o Nelson é do morro, o Nelson é um negro fino, um negro educado, respeitador, respeito a todo mundo, aquela coisa, então é um exemplo, o Nelson é um exemplo. Todo o tempo que eu viver, só me fascina você, banqueira, guerreira, guerreira de juventude, pedi por você o que pude, banqueira, continuam nossas lutas, guardam-se os galhos e podem-se as lutas, e outra vez se semeia. Sonhava desde menino, tinha o desejo pelino, de contar toda a tua história. Este sonho realizei, um dia lhe empunhei, e contei todas as tuas glórias. Perdoe minha comparação, mas fiz uma transfusão, quis que Jesus lhe premeia. Suja outro compositor, jovem de grande valor, comendo sangue na veia. Suja outro compositor, jovem de grande valor, comendo sangue na veia. A minha relação com o Nelson é de pai pra filho, pra filha. Ele fala que eu sou filha dele, né? Ele é importante não é só pra música. Ele é um cronista. É um artista plástico, um escritor, um admirador de jazz, e muito importante pro mundo do samba, né? Só um peito vazio descobre que o mundo é um moinho. E quando isso acontece, a alegria vai embora. E as contas de aço de um violão solam baixinho. Vai, amigo, e diz-me o quanto eu tenho sofrido. O nosso amor brilhará. O nosso amor brilhará. Lindas rosas não falam, mas podem enfrentar A grande festa do Vinda Eu confesso que tive sim Um amor proibido Vai amigo E diz-lhe o quanto Eu tenho sofrido Mas tudo se ajustará Numa grande alvorada O sol nascerá Pouco importa depois Se estaremos juntos nós dois O nosso amor brilhará Numa noite tão linda Lindas rosas não falam, mas podem enfrentar A grande festa Da vida Linda Participar de um momento tão especial e tão importante, o reconhecimento do artista Nelson Sargento, Reconhecimento da sua obra E levar isso pra TV Compartilhar isso com as pessoas É de suma importância Todo mundo merece a oportunidade de conhecer Nelson Sargento Deixa Eu mesmo quero resolver Os meus dilemas Deixa Quero escrever Embora esteja com as mãos trêmulas É assunto meu, sei que ninguém dá solução Tudo quanto sofro Tudo quanto sofro Vou dizer nesta canção Deixa Quando ela ouvir os meus poemas vai chorar A consciência vale castigar Deixa Perdão Perdão Não quero nem vou perdoar Deixa Quando ela ouvir os meus poemas vai chorar Quando ela ouvir os meus poemas vai chorar A consciência vai lhe castigar Perdão Não quero nem vou perdoar Deixa Deixa Meu sofrimento Um dia vai ter fim Os meus poemas vão falar por mim De todo o mal que o amor me fez Deixa A razão dizer quem tem razão E o fantasma da ingratidão Se retira com disfarçadez Deixa 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 O Nelson é um artista maior O Nelson, ele é compositor, ator, artista plástico É E na criação poética dele Além do lirismo que ele apresenta nos seus sambas O Nelson tem uma veia humorística muito forte E essa Esse lado O Nelson é uma pessoa muito bem humorada E esse lado do humor dele ele colocou nos seus sambas Com imagens Com imagens muito originais Entro no boteco para fogar a alma E as garrafas então batem palmas Me embriago e elas pedem bicho Isso é uma figura muito original dentro do samba Então a importância do Nelson é essa E primeiro É a atividade dele Atividade atual O Nelson não para de trabalhar Não para de compor Entende? Deixando um legado para os novos sambistas Muito grande É um exemplo É um exemplo É um exemplo de sambista E um exemplo de cidadão Eu vou de boteco em boteco Bebendo a valer Na ânsia de esconder As dores do meu coração E conselhos não adiantam Estou no final Perdi o elã E perdi a moral Meu caso não tem solução Vou de boteco Vou de boteco em boteco Bebendo a valer Na ânsia de esconder As dores do meu coração E conselhos não adiantam Estou no final Perdi o elã E perdi a moral Meu caso não tem solução Eu pego demais Pro meu tamanho Arranjo brigas E sempre apanho Isso me faz infeliz Eu entro no boteco Pra fogar a alma As garrafas então batem palmas Me enganharam e elas pedem bis Eu entro no boteco Eu entro no boteco Pra fogar a alma As garrafas então batem palmas Me enganharam e elas pedem bis Eu vou de boteco Vou de boteco Eu boteco bebendo a valer Na ânsia de esconder As dores do meu coração Conselhos não adiantam Estou no final Perdi o elã E perdi a moral Meu caso não tem solução Eu bebo demais Pro meu tamanho Arranjo brigas E sempre apanho Isso me faz infeliz Eu entro no boteco Pra fogar a alma As garrafas então batem palmas Me enganharam e elas pedem bis Eu entro no boteco Pra fogar a alma As garrafas então batem palmas Me enganharam e elas pedem bis O Nelson faz parte da história do samba O nome dele está gravado na história do samba Desde sempre Pra Mangueira especialmente Porque embora tenha nascido no Salgueiro O Nelson foi muito pequeno pra Mangueira E foi lá que ele aprendeu a música Com o Alfredo Português, seu quadrasto E depois com a convivência com Cartola, Padeirinho, Zagaia Enfim, os grandes cachaça Os grandes mestres de Mangueira E pro samba de uma maneira geral Porque Nelson é um compositor eminentemente urbano Um sambista urbano E que vem meio naquela linhagem ali Do pessoal do Estácio Que é quando se consolida O samba que a gente conhece hoje Então ele é com certeza Um dos craques dessa seleção do samba Música Ai meu Deus, se eu soubesse quem era ela Jumbo que jamais faria essa união Bonita mulher, mas de gênio É uma fera Depois da briga eu fiquei nessa condição Os ternos melhores que eu tinha Estão rasgados Nos nossos móveis ela fez uma fogueira Meu rosto até hoje está tudo arranhado Envergonhado jamais voltei em Mangueira Todo mundo dizia que Ana Maria era muito legal Eu me apaixonei Eu me apaixonei e com ela casei Esse foi o meu mal Brinca permanente, o ciúme doente Nunca vi coisa assim Se eu voltar em Mangueira Sei que a trume inteira vai zoar de mim Ai meu Deus, se eu soubesse quem era ela Juro que jamais faria essa união Bonita mulher, mas de gênio É uma fera Depois da briga eu fiquei nessa condição Os ternos melhores que eu tinha Estão rasgados Nos nossos móveis ela fez uma fogueira Meu rosto até hoje está tudo arranhado Envergonhado jamais voltei em Mangueira Todo mundo dizia que Ana Maria era muito legal Eu me apaixonei e com ela casei Esse foi o meu mal Brinca permanente, o ciúme doente Nunca vi coisa assim Se eu voltar em Mangueira Sei que a trume inteira vai zoar de mim Música 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 Hoje ele é o mais importante patriarca do samba É o presidente de honra da Mangueira É um dos mais idosos na parte física Porque como poeta Arte não tem tempo Ele não tem idade Mas é o mais ancestral Mas é o mais ancestral De todos eles que está aí ainda entre nós Porque Mangueira tem cartola Aquelas cachaça Tem Darcy, Elutuco, Dirceu, Jurandir, Xangô Preto Rico, Padeirinho O grande Padeirinho do samba sincopado Mas a maioria já foi embora Estão fazendo Mangueira Estão fazendo Mangueira lá no plano espiritual Ele ainda está aqui entre nós E portanto é um símbolo Onde chegar Qualquer lugar do Brasil Que entenda um pouco de samba Ele é o general comandante E não o Nelson Sargento só Leva-me contigo, amor Me livra do castigo Da dor Se eu chegasse a tempo Isso não acontecia Suas frustrações Se transformavam em alegria Você que sempre foi Um anjo de bondade O destino mal tratou Não me deu felicidade Mas leva Leva-me contigo, amor Me livra do castigo Da dor Se eu chegasse a tempo Isso não Aconteceram Suas frustrações Se transformavam em alegria Você que sempre foi Um anjo de bondade O destino mal tratou Não me deu felicidade Nem eu lhe dizer Nem eu lhe dizer Que no além o amor é puro Eu te asseguro E contigo partirei A minha descrença A minha descrença Em pressa Se tornaria Se você Me aparecesse Me aparecesse um dia Leva-me contigo Amor Me livra do castigo Leva-me contigo Leva-me contigo Amor Mas leva Leva-me contigo Amor O Nelson Sargento O Nelson Sargento não é só um compositor de samba Isso é que é a coisa mais interessante Talvez Nesse universo musical do Nelson Embora ele tenha convivido Com todos os grandes bambas da Mangueira Na época Cartola Carlos Cachaça O próprio Nelson Cavaquinho O violão do Nelson Isso é uma coisa muito interessante O violão do Nelson é uma mistura Desses violões mangueirenses E o processo Dele de composição Também absorveu Os grandes compositores da Mangueira Ele absorveu Toda aquela Toda aquela concepção harmônica e melódica E teve sempre Grandes letristas ao lado dele Um deles O próprio pai adotivo Alfredo Português Com que ele fez Sambas históricos Nós dois Somos um naipe de orquestra Raios de sol pela fresta Nas partituras do amor Surgiu Surgiu No brilho dos instrumentos Feito uma sombra Um lamento Um contratempo da dor Jamais A corda lá do destino Fez nosso amor peregrino Vagando em acordes Vagando em acordes Vãos E a paz Era a perfeita harmonia Até que chegou o dia Da gente fora do tom Quando o amor desafina As notas que predominam Saudade e desilusão Mas Se o maestro é de fato Põe na pauta Um psicatum Resolve a situação O que eu desejo Afinal É fazer das nossas vidas Uma sinfonia imortal Nós dois Somos um naipe de orquestra Raios de sol pela fresta Nas partituras do amor Surgiu Surgiu No brilho dos instrumentos Feito uma sombra Um lamento Um contratempo da dor Da dor Jamais E a paz Acorda lá do destino Fez nosso amor peregrino Vagando em acordes Vãos E a paz E a paz Era a perfeita harmonia Até que chegou o dia Da gente fora do tom Toma Quando o amor Desafina As notas que predominam Saudade E desilusão Mas Se o maestro é de fato Põe na pauta Um psicatum Resolve a situação O que eu desejo afinal É fazer das nossas vidas Uma sinfonia imortal O que eu desejo afinal É fazer das nossas vidas Uma sinfonia imortal Um ritmo Um canto Uma dança E tendo letra Uma poesia Isso é que é fundamentalmente O samba E isso vem da ancestralidade africana No Rio de Janeiro Na pequena África Comandado por Tia Seata Pixinguinha, Donga João da Baiana E todos os prazeres Ismael O Cartola Era frequentador do local Como o Mano Eloy Antero Dias Fundador do Império Como o Paulo Benjamin de Oliveira Fundador da Portela Então ele hoje O Nelson Sargento Ele é uma síntese De tudo isso na pessoa dele Na obra dele Daí a sua importância A sua magnitude A sua grandeza Ele é a própria grandeza do samba Em forma de gente Vá com Deus Vá pela sombra Vá pela sombra Pra não se queimar Nos braços meus Você jamais repousará Vá com Deus Boa viagem Boa viagem Seja feliz Seja feliz Em matéria de amor Você provou Você provou Que é uma boa atriz Seja feliz Siga em frente Sem retorno Sem parada Lembre que Seja feliz Vá pela sombra 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 Em matéria de amor Você provou Que é uma boa atriz Siga em frente Leve armas E bagagens Fantasias Maquiagens Me disfarce De tão boa Atriz Vá com Deus Que eu vou estar Lá na plateia Assistindo a sua estreia Mas só não vou é pedir bicho E bora! Ele é um poeta de cores, de formas, de poesia escrita e poesia cantada. E até hoje, aí entre nós, produzindo e onde ele vai, ele é um símbolo de resistência. Até encontrar inspiração pra compor um sublime poema de amor. Quero reunir as mais lindas notas musicais Pra fazer feliz meu coração Que já sofreu demais Pra fazer feliz meu coração Que já sofreu demais Ó musa, me ajude como outrora Não me abandone agora No ocaso da vida Sei que minha mente está cansada Foram tantas madrugadas Quantas ilusões perdidas Quero versos com muito lirismo Para tirar do abismo O meu pobre coração Ricas melodias Remoldurando a fantasia Da minha imaginação Ricas melodias Remoldurando a fantasia Da minha imaginação Tem um carinho muito grande Porque ele me viu crescer Me viu amigo da minha família A mulher dele, os filhos dele Então, Nelson é família Quando eu chamo Pilar o apito Pegue firme no cabrito Que o samba vai começar E vocês pastoras em fileira Com sua voz altaneira Me ajudem a cantar Mangueira Mangueira que foi o meu berço dourado Calhadamente defenderei seu passado Mangueira que foi o meu berço dourado Calhadamente defenderei seu passado No cenário do samba No cenário do samba Tem a sua tradição No carnaval quando desfila É a grande sensação Por isso Me ajudei a cantar E prestei bem atenção Quando chamo a pita Lá 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 Quando chamo a pita Lá 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 Pegue firme no cabrito Que o samba vai começar E você pastoras em fileira Com sua voz altaneira Me ajudem a cantar Mangueira que foi o meu berço dourado Calhadamente defenderei seu passado Mangueira que foi o meu berço dourado Calhadamente defenderei seu passado No cenário do samba Tem a sua tradição No carnaval quando desfila É a grande sensação Por isso Me ajudei a cantar E prestei bem atenção Quando chamo a pita Lá 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 Quando chamo a pita Lá 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 Pegue firme no cabrito Que o samba vai começar E você pastoras em fileira Com sua voz altaneira Me ajudem a cantar Mangueira que foi o meu berço dourado Calhadamente defenderei seu passado Mangueira que foi o meu berço dourado Calhadamente defenderei seu passado O Nelson tem uma abrangência artística Que hoje em dia É muito difícil da gente encontrar Um compositor que consegue transitar Por vários ritmos Por várias histórias E mantém essa vitalidade Você condena o que a moçada anda fazendo E não aceita o teatro de revista Arte moderna Arte moderna pra você Não vale nada Até bebete você diz Não ser artista Você se julga muito bom E até perfeito Por qualquer coisa Deita logo fala assim Mas eu conheço bem o seu defeito E não vou fazer segredo não Você é visto toda sexta no joar E não é só no carnaval E não é só no carnaval Que vai pros bares se acabar Fim de semana Você deixa a companheira E no bar com os amigos Bebe bem a noite inteira Segunda-feira Chega na repartição Pede dispensa Para ir ao oculista E vai curar sua ressaca Simplesmente Você não passa de um falso moralista E vai curar sua ressaca Simplesmente Você não passa de um falso moralista Nelson, muito obrigado por existir Você é uma inspiração que não tem tamanho Ó, você é meu pai Meu pai é musical Eu tenho o maior orgulho de você De ser tua filha Tá? Beijo Sargento O que eu posso dizer Eu ia ser mais velho Um beijo Meu coração é teu Sempre foi E será eternamente Fique com Deus, meu querido Samba Agoniza Mas não morre Alguém sempre lhe socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte e destemido Foi duramente perseguido Na esquina, nos botiquins, no terreiro Samba Inocente pé no chão A fidel guia do salão Te abraçou Te envolveu Mudaram Toda tua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu Olha que coisa bonita Tá tudo aí Te desejo Muitas felicidades Muita inspiração Muita coisa boa Que você merece Você é dignidade no samba Você é enredo pra mangueira, Nelson Muita coisa boa Lá, 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 lá Samba Samba Agoniza Mas não morre Alguém sempre lhe socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Foi duramente perseguido Na esquina, nos botiquins, no terreiro Samba Inocente pé no chão A vida ao guia do salão A vida ao guia do salão Te abraçou Te envolveu Mudaram Toda sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu Mudaram Toda sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu Mãe, lá, 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 lá! Amém.